parou 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 e a médica é médica caralho e o pau comendo e a médica juntando grudando chã era no vale a pode par parou 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 par carta que chama Passe Livre. Ah, Mount, não pode atirar no hospital. Foda-se. Ah, Mount, não pode subir a... Foda-se. Não pode subir. A grota é o caralho. É o Paulo Plínio. Ah, Mount, não pode... Ele tomou ban? Ah. Ah, ele tomou ban? Ah. Ah, molecada. É, às vezes que acontece também, porra.